Preciso desse teu amor Pois ficar sem você é viver pra chorar Fica, meu amor, fica, meu amor, que não mais um dia comigo Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Ai, amor, mas como eu preciso Não posso mais ficar sem seus beijos, seu sorriso Não posso ficar sem você, pois ficar sem você é viver pra chorar Fica, meu amor, fica, meu amor, que não mais um dia comigo Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor que eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou Preciso desse teu amor Ai, amor, mas como eu preciso Não posso mais ficar sem seus beijos, seu sorriso Não posso ficar sem você, pois ficar sem você é viver pra chorar Fica, meu amor, fica, meu amor, que não mais um dia comigo Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo Fica, meu amor, fica, meu amor, fica, meu amor, que não mais um dia comigo Não posso ficar sem você, pois ficar sem você é viver pra chorar Diga, meu amor, fica, meu amor, que não mais um dia comigo Me espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou Tchu, 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 tchu Meu vice-prefeito, o Dom de Sousa, quer um abraço, meu irmão!